A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa foi global A CIDADE NO BRASIL Voltamos mais tarde A CIDADE NO BRASIL Eu sei, eu sei A CIDADE NO BRASIL É só na fila vou lá. Olha, vai para aposar os ovos. É só o meu bocão. Olha, vai para aposar os ovos. O câmara não perdeu os ovos. Não te esqueça, né? Eu queria botar o da B-A-4. Isto não era da quarta em mim. Só estava a aposar o bocão que eu fui. Caralho, volti, mas... E o meu... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não. Não, 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 não. As coisas podem... Portanto, está todas por um o que está aqui a passar. Agora que é só, né? Vamos ver. Está mais calmo, agora podemos ver. Está melhor. Repta, 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 repta aí estes pneus, veis? Este aqui em baixo, este aqui em baixo. Olha aí meu grafo, grafo! Madeira! Isto é Madeira meus senhores! Madeira! Voou! Madeira! É incrível! Olha o carro, olha ali que filmar o carro! Vamos filmar o carro é que está o carro! Olha aí! Olha aí! Você pode kan? Olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Que vocês vilão me faz uma coisa? Quando, quando, olha lá! Ei! Meu Deus! O que é que ele está? Os caras estão dentro! Os caras estão dentro! O que é que é que é que é que é? O que é 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 E aí vamos ali! Vai-se fazer mais espacinho! É aqui novamente agora o trabalho. Novamente a se nervarmos. Novamente a se nervarmos. Novamente a se nervarmos. A verda vai voar outra vez. A gente vai voar outra vez. Volta a voar outra vez. A gente vai voar outra vez. É pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal... É pessoal está triste. São reporters aqueles que as pessoas estão lá... É para a 5, passa numa luz! Vai estar a 5, olha para a 5! Que é caralho? É 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 É caralho... O que é que eu vou fazer? Não tem colegas para amanhã! Não tem colegas, não tem colegas! Não pode ser colegas para amanhã! E não caminharam! E não caminharam! E não caminharam! E não caminharam! A gente está a semeir um pouco mais na turmacha e para apostar por mal. Aqui está a ficar cada vez melhor. A gente está a semeir um pouco mais na turmacha. A gente está a semeir um pouco mais na turmacha. É a espécie. A espécie poda delirar-me. Deliram, deliram! Não pode ser! 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 Comentemente! Não tem que cuidar! O governo tem que cuidar disto! Obrigado! 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 Obrigado!